Estamos numa série, virtudes indispensáveis, virtudes indispensáveis, como a gente pode ser um cidadão melhor, um cristão melhor, um pai e uma mãe melhor, um amigo, enfim, virtudes, né, virtudes, estamos relacionando as virtudes com alguns personagens da Bíblia, primeira semana falamos sobre a integridade, pegamos como exemplo o José do Egito, que a mulher de Potifar falou assim, deita-te comigo, ele falou, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, isso é integridade, Deus vê tudo e sabe tudo, e o profeta Samuel, né, profeta ficha limpa, alguém eu roubei, alguém defraudei, devo alguma coisa, as pessoas disseram, não, você é ficha limpa, segunda semana, comprometimento, falamos do exemplo de Ruth, né, que há um amor pela sogra, ela disse, sogra, onde você for, eu irei, onde você morar, eu morarei, que declaração de amor, de uma nora para a sogra, e falamos de Jesus também no Getsemane, passa de mim este cálice, não seja a minha vontade, ou seja, temos que ter pessoas comprometidas, pessoas que têm compromisso, pessoas que têm um objetivo e fazem com amor, aquilo que se propõe a fazer, semana passada, coragem, falamos do exemplo de Josué e Caleb, vamos vencer, vamos entrar nessa terra, falamos do exemplo de Esther, diante de uma missão, ela disse, se eu morrer, eu morri, e falamos de Davi, que com a sua pequena funda, derrubou um gigante, com muita coragem, como a coragem é uma virtude importante em nossa vida, e hoje, perseverança, né, perseverança é o nosso tema de hoje, mas uma virtude que eu estou aqui trazendo para a nossa reflexão, vamos lá, você está passeando num shopping, e aí você vê uma livraria, você entra naquela livraria, você vê um livro, poxa, que livro legal, título, seja na área da finanças, saúde, psicologia, direito, meu livro, um best seller, e você vai lá e compra aquele livro, você começa a ler um capítulo, dois capítulos, para, para o livro, deixa aquele marcador de página, deixa lá na estante, semana que vem, você vai de novo passeando no shopping, vê um livro, compra um outro livro, e começa a ler aquele outro livro, lê um capítulo, lê dois, lê três, para, deixa lá o outro livro, aí assim sucede, você vai lendo um livro, lendo outro, lendo outro, e você não termina nenhum, você não acaba nenhum, violão, ah, meu sonho é tocar violão, se matricula na aula de violão, aí fala assim, ó, dedo um na casa dois, dedo dois na casa tal, corda tal, aí você faz aquele nota dó, assim, que negócio difícil, daí tudo dedo, o dedo fica tudo machucado, cheio de bolha, aí desiste, não vai mais na aula de violão, podemos falar aqui de tantas coisas, ah, um curso de inglês, começa o curso de inglês, se matricula, vai lá, sábado de manhã, daí faz um mês, dois meses, um semestre, tranca, não continua, e sem falar daqueles que começam uma faculdade, faculdade de nutrição, de pedagogia, de direito, faz lá um semestre, dois semestres, para, vai para outro curso, e nada consegue terminar, nada consegue finalizar, falta o que? Perseverança, é isso que significa a palavra perseverança, continuar, persistir, permanecer, olha, você pode ser uma pessoa carismática, comunicativa, visionária, empreendedora, mas se você não tiver a virtude da perseverança, você não vai construir nada na sua vida, você não vai levar nada ao final, você vai começar, e vai parar, é assim, olha, o significado, olha essa frase, né, achei muito bonita essa frase, na vida, tudo é muito difícil, antes de tornar-se fácil, vamos falar juntos? na vida, tudo é muito difícil, antes de tornar-se fácil, talvez você olhe assim, para alguém que, fala inglês, nossa, essa pessoa aí, tem facilidade, para falar inglês, mas você não sabe, quantas aulas, quantos cursos, não é? na vida, é assim, tudo é difícil, você vê aqui, nosso guitarrista aqui, o Elton, né, os meninos aqui, você vê, fazendo aquele solo, você fala, isso aí é um dom, mas você não tem ideia, de quanto tempo, de estudo, de aula, de curso, de dedicação, porque na vida, tudo é muito difícil, antes de tornar-se fácil, né, ah não, porque você tem sangue italiana, não, porque você é do signo de sargitário, gente, isso aí é balela, tudo é transpiração, e dedicação, é isso, não pense que aquela pessoa, ah, ele tem o dom, que Deus deu, e tudo é fácil, ele pode até ter o dom, mas ele precisou se dedicar muito, perseverança, né, alguns falam que Ayrton Senna, que ele era um dos melhores, quando chovia, né, falam que quando todo mundo chovia, todo mundo ia para o seu, para o seu lá, tomar o cafezinho, o seu caputino, e Ayrton Senna ia treinar, nas pistas molhadas, então, quando começava a chover, ele reinava, né, então, não pense que na vida, é, é simplesmente uma questão de, que Deus deu, Deus dá sim, mas Deus quer que nós aprimoremos, aprimoremos, isso precisa, de perseverança, perseverança, significado, né, de perseverança, quem não desiste, quem persevera, insiste, persistência, prolongamento, então, a gente precisa, semana passada, a gente falou sobre a, perseverança, e a coragem, na realidade, falamos da coragem, eu quero fazer uma ligação aqui, perseverança e coragem, a coragem, é o, o momento ali, de, cinco minutos, coragem, só que, não adianta só ter coragem, tem que ter o que? perseverança, ah, eu tomei uma decisão, de abrir uma empresa, tive coragem, mas agora, você vai ter que ter o que? Perseverança, tratar com cliente, tratar com, funcionário, né, então, a coragem, não é suficiente, para chegar ao final, a coragem, é só um início, de uma caminhada, da perseverança, né, você se arrepende, de algo, que não terminou, por exemplo, enquanto eu falo aqui, violão, inglês, você passa alguma coisa assim, na sua cabeça, puxa, olha, eu comecei um curso lá, parei, hoje já podia ter terminado, né, ah, fiz um curso de inglês, e parei, você já, você já pensou nisso, que talvez você pudesse, hoje, se não tivesse parado, não tivesse desistido, daquela empresa, daquele casamento, daquele negócio, daquele sonho, que se você tivesse tido, perseverança, talvez você estivesse hoje, numa outra situação, então, é mais fácil, desistir, do que, perseverar, é mais fácil, gente, é mais fácil, ficar no sofá, em casa, assistindo a novela, do que levantar, e ir para a escola, ir para a faculdade, levantar, ir para o computador, fazer um curso, de pós-graduação, uma especialização, é mais fácil, desistir, o nosso corpo, gente, ele é meio que, um jumento, um jegue, ele não quer trabalho, nós queremos, o comodismo, nós gostamos, da coisa fácil, a gente, prefere, ficar, fazer nada, ficar em casa, do que, perseverar, alimentação, a gente, estava até, essa semana, em uma célula, e aí, eu fiz uma pergunta, na célula, de que, qual o seu sonho, para esse ano, aí a pessoa, falou assim, meu sonho, é perder 10 quilos, a pessoa falou, aí eu falei assim, aí o pessoal brincou, então já começa hoje, na célula, depois vai ter o lanchinho ali, aí ele falou assim, não, segunda-feira, eu começo, então as pessoas, não querem começar, não querem perseverar, deixa para amanhã, a dieta, né, você está lá na sua casa, dá vontade de comer, aquele chocolate, aquele bolo, é mais fácil ir lá comer, porque você na hora, vai saciar, a fome, mas se você persevera, e você não come, você atingiu, o seu objetivo, perseverar, na sua dieta, no seu objetivo, então é mais fácil, a recompensa imediata, do que, o a, alongar, a recompensa, alguém já disse, que no único lugar, que trabalho, vem antes de, que recompensa, vem antes de trabalho, é no dicionário, letra R, né, recompensa, P, que, R, S, T, trabalho, o único lugar, é no dicionário, que recompensa, vem antes, de trabalho, então, eu quero, deixar aqui para vocês, um primeiro versículo, de Romano 5, que fala sobre, perseverança, olha lá, vamos ler juntos, e não, somente isto, mas também, nos gloriamos, nas próprias, tribulações, sabendo, que a tribulação, produz o que? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, e esperança, vamos imaginar, uma escada, com vários degraus, você tem que subir, esse degrau, primeiro degrau, chama-se, tribulação, está lá na tela, tribulação, segundo degrau, perseverança, terceiro degrau, experiência, quarto degrau, esperança, quem fala isso, aqui, é o apóstolo Paulo, Paulo, foi um homem, que sofreu muito, passou muita tribulação, Paulo, foi perseguido, foi maltratado, foi expulso, teve naufrágio, ele entende, que o começo, da de tudo, se chama, tribulação, se eu perguntasse aqui, pastor, eu quero, ter a virtude, da, perseverança, eu tenho certeza, que muitos aqui, levantariam as mãos, você quer matricular, então, nessa escola, espere o sofrimento, espere as, as tribulações, é ali, que você vai ser, moldado, para ser, perseverante, é na tribulação, nós não somos pessoas, que querem, ter tribulação, eu não sou uma pessoa, que fala assim, eu amo tribulação, só que a tribulação, irmãos, é a vida, é a vida, Jesus falou assim, no mundo, tereis, aflições, ele não prometeu, que seria fácil, ele não prometeu, que a vida seria fácil, eu tenho certeza, que você, que está aqui agora, está passando por tribulação, talvez aqui, todos nós, esteja passando por uma tribulação agora, todos nós, ou na família, ou no trabalho, ou na empresa, ou na saúde, vida espiritual, vida emocional, por quê? Porque é assim que a vida, é assim que a vida, e é assim que a gente cresce, a palavra tribulação, é interessante, ela vem da, da ideia do trigo, separando o trigo, do grão da palha, tribulum, sabe o que era o tribulum? Era um pedaço de madeira, com cravos de metal, usado para debulhar cereais, então aquele cereal, era debulhado pelo tribulum, separava o que era, separava o que era bom e o ruim, o grão da palha, quando você passa por tribulação, Deus está esculpindo em você, o caráter dele, Deus está tratando em você, melhorando você, a criança que a dor nunca educou, será sempre uma criança, Deus está trabalhando na tribulação, Deus está formando o nosso caráter, primeiro degrau, tribulação, segundo degrau, perseverança, você persiste, você avança, você enfrenta, terceiro degrau, experiência, agora você já é mais maduro, aquele problema que você está enfrentando hoje, você já lembra, que você já passou no passado, que você venceu, e que você é capaz de vencer, a sua pele está mais grossa, a sua casca está mais forte, você agora tem o que? Experiência, em último degrau, esperança, a esperança está relacionada, àquele momento que nós completamos a carreira, vencemos, Paulo diz, completei a carreira, guardei a fé, agora está me proposta, a coroa da justiça, irmãos, isso aqui que nós vivemos aqui hoje, isso aqui é um, é um mundo de sofrimento, e nós não vamos ficar aqui, é só uma passagem, somos peregrinos aqui, o que nos está reservado, é o céu, enquanto a gente estiver nessa terra aqui, gente, é um vale de lágrimas, é guerras, é covid, é desemprego, é morte, é isso, então nós temos que ir avançando, avançando, e completar essa carreira, e chegar na esperança, que é a nossa descanso eterno, a nossa salvação, o problema, é que a gente, olha, antes de, de entrar aqui no próximo tópico, eu achei um poema, que fala, um que eu quero explicar aqui para vocês, o poema fala assim, a estrada para o céu não é reta, há uma curva chamada aflição, um quebra-mola chamado tribulação, pneus furados, chamado desânimo, mas se você tiver, um estepe, chamado fé, um motor chamado esperança, e um motorista chamado Jesus, você vai chegar a um lugar chamado, reino da glória, é isso, essa terra aqui irmãos, é, tribulação, precisamos ter, perseverança, perseverança, o problema, que nós somos uma geração, imediatista, você já viu, quando você vai pegar um elevador, aparece lá, décimo andar, nove, oito, você fala, perdi meu dia, até que hora, aqui esperando, aí quando para, para no quinto andar, você fica lá, quinto, 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 terceiro, segundo, nós não temos paciência, é, tudo tem que ser, hoje, ontem, rápido, é geração rápida, McDonald's, você chega lá, já pediu, já está pronto, o número, pedido, não tem tempo para perder, então, nós, não temos paciência, não temos perseverança, nós não queremos pagar o preço, das coisas, gente, para você fazer uma faculdade, gente, cinco anos, é muito tempo, é uma vida, aliás, nossa vida, ela é mais, comparada a uma maratona, do que uma corrida de cem metros, o que é uma corrida de cem metros? Gente, cem metros, eu acho que é metade desse quarteirão aqui, uma corrida é um tiro, mas a vida não é um tiro, a vida é uma maratona, é longa a prova, é longa, é longa, é longa, precisamos de perseverança, perseverança, vai devagar e vai sempre, diz que Dom Pedro falava isso, para o seu cavaleiro, vá devagar que eu tenho pressa, vá devagar, a vida é longa, não adianta ter pressa, o exemplo que eu trago, para nós hoje, é o exemplo de Jó, você deve já, ter ouvido falar, né, de Jó, Jó é um exemplo de pessoa que, sofreu, todo tipo de, de problema, né, Jó, às vezes você vê, às vezes você vê uma pessoa passando por problema, você fala assim, olha, está sofrendo igual a Jó, vamos ver um pouquinho o que aconteceu com ele, primeiro lugar, Jó perdeu os seus, bens, a Bíblia começa falando, que Jó era um homem muito rico, tinha muito bem, e de repente perdeu tudo, os saldeus lá, entraram, roubaram, houve uma, queimou a plantação, perdeu, perdeu tudo que ele tinha, mas depois, ele perdeu também a sua família, os filhos dele estavam reunidos numa, numa casa, houve um terremoto, caiu o telhado, matou dez filhos, dez caixões, sendo velados num dia, Jó perdeu também, sua saúde, começou a ter problema de saúde, apareceu úlceras no corpo, a Bíblia fala que ele tinha febre, mau hálito, perdeu a saúde, a mulher dele, diante de tamanho caos, chegou para ele e falou assim, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre, coitada dela né, sem filhos, sem dinheiro, marido dela daquele jeito, nem podemos nem julgar, aquela mulher, e sabe o que a Bíblia fala? Jó não pecou em seus lábios, ele não reclamava, ele não murmurava, ele não blasfemava, ele não fazia isso, e Jó perdeu o apoio dos seus amigos por último, vieram os amigos dele, a princípio três, depois veio mais um, o livro de Jó, ele narra esse diálogo, entre Jó e os amigos, os amigos falam e respondem, os amigos falam e respondem, depois você lê, o livro de Jó, são quarenta e dois capítulos, eu não consigo explicar para você aqui, todo o livro agora, então Jó, chegou o ponto que, os amigos que vieram para, dar uma palavra de apoio, deveria ser assim né, os amigos começaram a criticar ele, os amigos falavam assim, Jó será que você não cometeu nenhum pecado? Jó será que você não deixou de dar água, uma pessoa que estava com sede? Jó será que você não deixou de dar comida, para o faminto? eles acham que, algum motivo que Jó está passando por aquilo, ele fez algum pecado, e tem gente assim hoje né, ah ele cometeu algum pecado, ele fez alguma coisa para merecer isso, até alguns acreditam em reencarnação né, que a pessoa reencarnou e está pagando os da vida passada, gente, amigo não é para isso, amigo é para consolar, não é para, despejar, mais problema na cabeça do outro, mas o bonito de Jó, é a perseverança dele, que ele permaneceu, olhando para Deus, uma hora eu vou vencer, uma hora vai passar, uma hora eu supero, já lemos aquele texto ali, no começo da pregação, eu quero destacar o verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, olha o que ele fala, tudo que eu estou passando, Deus sabe, Deus está no controle, olha o verso 5, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos, te veem, tudo que eu passei, Deus permitiu, eu conhecia Deus, conhecia, mas de longe, agora hoje, eu vejo Ele, com os meus olhos, a tribulação, o sofrimento, fizeram ele, chegar mais perto, de Deus, estar mais, acessível, ouvir a voz de Deus, alguém já disse assim, Deus fala na prosperidade, mas grita no deserto, é no deserto da vida, que a gente escuta mais a Deus, que a gente vê, o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é humano, o quanto a gente é pequeno, o quanto Deus é grande, Jó entende que, que Deus é, impossível de ser compreendido, que a vontade de Deus, é melhor do que a Dele, e no final da história de Jó, Deus restaura, os bens, restaura a saúde, restaura, Ele tem filhos, e, aquele homem então, que é um exemplo, de perseverança, Tiago, o apóstolo Tiago, citando Jó, fala, lembrai-vos da paciência de Jó, paciência, perseverança, permanecer, continuar, a minha última fala aqui, antes da gente finalizar, é um texto de Hebreus 10, que eu acho muito lindo, que também nos remete, a essa ideia de, perseverar, de continuar, olha na tela lá, com efeito, tens necessidade, de perseverança, para que, havendo feito, a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará, todavia, o meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, nele, não se compraz a minha alma, olha isso hein gente, se retroceder, nele, não se compraz a minha alma, nós porém, não somos os que retrocedem, para a perdição, somos entretanto, da fé, para a conservação, da alma, veja que lindo, isso aqui, o que que começa falando, o verso 36, tem desnecessidade, o que? Perseverança, perseverança, se depois, você quiser ler em casa, Hebreus 10, com mais calma, eu acho bonito, esse texto, porque ele, ele dá uma ideia, de que nós estamos, como se fosse, num estádio, imagine um estádio, e naquele estádio, nós estamos lá, no centro do estádio, vamos imaginar, que é o nosso esporte hoje, o futebol, naquela época, eram as corridas, os jogos olímpicos, e nós estamos lá, naquele, nós não estamos na arena, assistindo, nós estamos no jogo, nós estamos no campo, nós estamos na pista, e lá naquela, arquibancada, está Abraão, está o Isaac, o Jacó, o Moisés, o Paulo, o Davi, e tantos outros, homens e mulheres, da Bíblia Sagrada, que já completaram, a carreira deles, e eles estão lá, batendo palmas, apoiando, dizendo assim, vão, vocês vão conseguir, vocês vão vencer, perseverem, tenham ânimo, e nós estamos, correndo aquela corrida, porque nós ainda estamos, peregrinos, nessa terra, e não estou falando aqui, que a gente tem que, que esses homens, estão lá, para serem adorados, não, aqueles homens, estão lá na arquibancada, como nós, um dia estaremos, porque na realidade, todos eles, e nós também, estamos correndo, diz Hebreus, olhando para o autor, e consumador, nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o, é o alvo, mas eles já terminaram, a corrida, eles já venceram, o livro de Hebreus 10, fala uma multidão, de testemunhas, e nós estamos lá, e agora é a nossa vez gente, é a nossa vez, e agora, o que que está dizendo Hebreus, não retroceda, não para, não desista, não volte para trás, continue, porque nós, não somos os que retrocedem, nós somos da fé, nós vamos avançar, nós vamos perseverar, nós vamos chegar no final, dessa corrida, desse jogo, então, o que eu quero dizer para vocês, há dois grupos, os que desistem, os que continuam, os que retrocedem, e os que persistem, qual grupo você está? mantenha-se firme, firme na sua faculdade, firme na seu casamento, firme na sua vida espiritual, firme nos seus sonhos, firme no seu curso de inglês, na sua dieta, firme, persevere, persevere nos seus projetos, persevere, avance, não desista, mantenha-se, mantenha o passo, você vai chegar lá também, você vai vencer essa corrida, talvez você hoje chegou aqui na igreja, pensando em desistir, desistir de algo, desistir de alguém, desistir de um sonho, desistir de um projeto, não, não desista, persista, porque o sofrimento, a tribulação, ela está provando, ela está moldando, ela está, separando, o trigo e a palha, você está sendo moído, você está ganhando experiência, a maturidade, você vai vencer, eu quero concluir, você fala assim, pastor, eu quero perseverança, aí vamos fazer assim, vamos sair daqui do culto, vamos passar ali na farmácia, vamos falar assim, me dá aí um comprimido de perseverança, é possível? alguém comprar aqui, um comprimido de perseverança, você quer perseverança? matricule-se na escola da tribulação, matricule-se na escola, da maturidade, sustente, persista, avance, não desista, assim vamos desenvolver, a virtude da perseverança, amém?